As ações da JBS, que é a maior processadora de carne do mundo, subiram logo depois do anúncio da decisão de listar os papéis na Bolsa de Valores de Nova Iorque. O plano da multinacional brasileira é reunir investidores globais, não apenas aqueles que operam na Bolsa brasileira e, claro, aumentar o valor de mercado da companhia. A nossa colega Elaine Bast conversou com o CEO da JBS, Gilberto Tomazzoni, sobre a ida à Wall Street. Quais devem ser os próximos passos dessa dupla listagem? O que a gente deve esperar daqui para frente? Nós acreditamos que essa dupla listagem no Brasil e nos Estados Unidos vai criar condições, um potencial para que a JBS vá tradar ao múltiplo semelhante às empresas americanas do nosso setor. Aí, se eu fizer uma comparação direta, a JBS hoje tem 82% do capital da Pilgrim's Pride, da PPC, e que é uma empresa muito menos diversificada da JBS. E é, se nós aplicássemos os múltiplos da Pilgrim's Pride na JBS, o mesmo múltiplo, nós teríamos que a companhia mais do que dobra o valor. E se ainda nós usarmos alguns peers americanos, que são menores do que nós, que têm geração de caixa menor do que nós, ainda o potencial é muito maior. Então, assim, acreditamos que o fato de nós estarmos listados no Brasil e listados nos Estados Unidos abre esse potencial da companhia ser revalorizada pelos nossos investidores, de a companhia subir o valor da sua ação. Esse processo deve dar mais acesso a mais investidores poderem investir nas ações da JBS? Seguramente. Eu acho que o fato de você hoje estar listado somente no Brasil, você tem uma restrição de investidores americanos, por exemplo. Então, assim, listando nos Estados Unidos, também nos Estados Unidos, nós mantemos os investidores no Brasil e adicionamos novos investidores que hoje não investem na companhia que estão nos Estados Unidos. Então, a base de investidores seguramente vai aumentar. Aumentando a base de investidores, deve aumentar o trade das ações da companhia. E aumentando o trade das ações da companhia, nós vamos criando valor, criando condições para que a companhia tenha suas ações reavaliadas. E o mercado acionário é um caminho melhor para buscar recursos para investimento do que a gente tem hoje, com essas taxas de juros no mundo subindo, taxas de juros altas aqui ainda no Brasil? Seguramente, essa é uma oportunidade. O que nós estamos fazendo agora, nós só estamos listando. Nós não estamos fazendo uma oferta de ações. É um projeto que lista no mercado. Obviamente, no futuro, está listado nos Estados Unidos, nós aumentamos a flexibilidade para emitir ações. E se, como eu falei antes, se as ações das companhias vão ser reavaliadas por um múltiplo diferente, nós vamos ter um potencial de emitir as ações, diluindo muito menos os nossos investidores. Então, isso cria uma flexibilidade e amplia a nossa capacidade de financiar o nosso crescimento. Tem alguma expectativa de fazer oferta de ações no ano que vem? Nós não temos nenhuma expectativa. Nós não estamos trabalhando com isso. O foco, nesse momento, é estar listado nos dois mercados, listado no Brasil e listado nos Estados Unidos. O que nós estamos fazendo, na verdade, é adequando a nossa estrutura operacional à estrutura de capital. Porque hoje a companhia é uma grande empresa no Brasil e uma grande empresa nos Estados Unidos e alguns outros países. E a nossa estrutura de capital está só no Brasil. Com isso, tem uma adequação de estrutura operacional com estrutura de capital. Criando isso e aí, por isso, como a gente pode fazer isso, é essa oferta de listar concomitantemente no Brasil e nos Estados Unidos. Isso cria esse potencial de que nós podemos reavaliar o valor da companhia ao longo do tempo. Tem o potencial de fazer isso. Tem o potencial de nós ampliarmos as condições de financiamento do crescimento e aumentar a flexibilidade de se financiar, como você falou aí, no futuro, se for a condição, se tiver um projeto, a companhia pode fazer uma emissão de equity lá. E, adicionalmente, redução do custo do capital. Porque, assim, nós hoje, se nós compararmos com as empresas americanas, nosso custo do capital é maior, é 1,5% maior do que é das empresas americanas. Então, você teria uma redução do custo. Então, você veja o seguinte, você reduzindo o custo do capital, você aumenta a competitividade da empresa no crescimento. Porque o custo do capital é um dos grandes fatores que aumenta a competitividade no caso de uma aquisição. E projetos de investimento, o que deve acontecer agora, no curto, médio prazo, os projetos da JBS? Sim, nós não estamos mudando a estratégia. Então, na verdade, nós estamos criando um mecanismo que permite nós acelerar a execução da nossa estratégia. Então, nós temos investido aqui no Brasil, tem sido um dos grandes focos de investimentos nosso Brasil. Nós anunciamos, em 2019, um investimento de 11 bilhões no Brasil, sendo oito da JBS e três dos nossos integrados. Porque nós, quando investimos, nós precisamos da cadeia para fazer investimento. Então, grande parte é nós, mas tem uma outra parte que vem dos produtores lá. Então, esse investimento nós estamos terminando antes do prazo previsto. Nós devemos, num futuro próximo, anunciar uma nova fase de crescimento da companhia continuar crescendo. Porque uma das estratégias da companhia é valor agregado e marca. E aqui nós temos várias marcas, a marca da Seara, a marca da Fiboy. A gente vai continuar investindo nessas categorias.